Grava qualquer coisa pra nós e nós, pra nós ver aqui ué E aí pessoal, vamos fazer um videozinho? Tomei sem... Conteúdo? Mas vou mostrar pra vocês aí galera Os amigos mandando mensagem, querendo ver um videozinho como que tá a situação Hoje eu tô fazendo, preparando a alimentação aqui Eu dou filé galera, dou minhoca, dou tudo Mas hoje eu encomendei mil, Mato Grosso Vou fazer uma alimentaçãozinha básica Aí vou mostrar pra vocês como que eu faço, beleza? Esse aqui é o Vinícius que a gente foi lá dar alimento na boca da raia Sejam bem-vindos aí galera Sejam bem-vindos pra mais um videozinho top Deus abençoe a todos Sexta-feira, vamos que vamos E é só alegria Tamo junto pessoal, acompanha aí que vai dar bom, eu acho Vou deixar o celular aqui de lado Vou tirar a água desse trem aqui galera Vou jogar pra fora, vou pôr a bateria aqui Aguenta aí que vai render O tempo tá corrido Descia as bruta galera Come todos os nossos alimentos Tem que privar um pouquinho pra não crescer tanto E aqui os alimentos galera Mil Mato Grosso Vou fazer tipo um biólogo Vou mostrar pra vocês como que eu faço aqui Pra dar uma salgada neles Tem um pouquinho de sal grosso aqui Umedecido Acompanha aí galera Vamos soltar os Mato Grosso aqui pessoal Aqui tem um pacote de 500 Vou soltar os de 500 galera E Vou salgar eles Não acredito muito que Livra de doença não galera Mas vou jogar um salzinho grosso aqui Mas é pra dar uma benzida sabe Olha aí pessoal Você tá doido Alimento demais Acha dinheiro Nossa Olha isso galera Eita Vamos pegar os bichinhos Oh bicharado Olha Olha Que isso Os bichinhos é vermelhinho galera Nossa Acho que eu vou pôr eles no aquário Não vou Nossa Olha aqui que bichinho bonito bicho Dá até dó Cotado dos bichinhos Vai virar comida Mas é alimento galera Isso aqui é pescado na represa Vou jogar um pouquinho de sal grosso aqui galera Pra Pra dar pros bichos comer Espero que descontamine um pouco eles aí Dá salgadinho Pronto pra comer Fazer um frito Ah galera É o jeito que eu faço Tentar livrar a doença galera A doença tá demais Perigoso Se livra eu não sei Mas A gente tenta né Bem salgadinho Vou experimentar um pavê Galera do céu Isso aqui não vai dar nem pro começo aqui embaixo Talvez eu solte um pouquinho lá em cima e mostre pra vocês Mais um pouquinho de sal grosso Poxa parece que pulou um peixe aqui ué Vamos lá Mais um pouquinho de sal grosso aí pros meninos Vamos deixar dando uma temperada aqui agora Uma sopa Que loucura galera É a melhor forma eu acho né Dar uma salgadinha Deixa rodando aí um pouquinho pessoal E vamos jogar um pouquinho até de água Da Do aquário aqui Do sistema Pra dar uma climatizada Olha o monte de fio no chão Você tá doido Olha como que tá pessoal Vamos tacar um vivo aí galera As arraias tá top Nosso amigo O Washington vai ver a raia dele subindo no vidro aí Pra comer nosso alimento tudo Tem que enviar logo pra ele Aí galera Água limpinha Nosso amigo Bruno lá Manda os alimentos top E vamos que vamos que tem muita coisa aqui pessoal Aqui tá tudo com fome Ainda tem os mono cinza Vou trazer uns outros do Kunaré A yellowzinha tá aqui que chegou agora Pessoal ó Pequena Tem outro yellow ali E vamos que vamos Aqui os bichos é bruto galera Vamos dar uma redada aqui logo Pra nós ver a cena Vamos dar uma redada aqui logo Pra nós ver a cena Porque se não for de rede Não dá galera Tem que ser de rede Porque os bichos é bruto demais Vai dar um susto viu Vai me dar um susto Olha isso galera Reencheu a rede Vou pôr tudo não É muita coisa Vamos dar pra esses bichos galera Nossa saiu pulando o mato grosso Nossa Olha foi sal grosso na água Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido Ó o fogo Eita cruz Vai Vai treino Agora tem comida aí pra vocês Ficar rapidinho com meu dinheiro Seus amestados Ó Amarelão comendo Azulzão bonito bicho Ô monstro Seu louco Seu louco Eu fico doido galera É comida É alimento Vai a raia Vai comer também Como que a raia vai pegar um bicho desse Sendo com os brutos Que acabar com tudo Tá doido Ó Perseguição Que isso Ô Tem mato grosso aqui no chão Que isso Vamos perder a cena lá em cima Eita Os mato grosso é grande bicho Ó Ó Olha lá os pequenos lá do outro lado agora Você vai необestado Sai daí Tá parecendo aquelas Aquelas Negóis de francaçada Os cachorros ficam tudo parados Olhando Ficar vendo na televisão Cês tão doidos Eita lasqueira Olha lá Tudo louco Pra pegar comida galera Que isso Calma aí, vai chegar a hora Deixa abrir o apetite Deixa abrir o apetite, pecete Aqui o bicho pega As arraias não conseguem pegar não Elas tentam Tá até tretando as duas Elas tentam, mas não dá, galera Elas tem que aprender a subir no vidro Igual a que tá ali, espertinha Tem uma espertinha ali que é Ela vai pro nosso amigo Osto Ela tá subindo no vidro Dá mais uma mãozada aqui, galera Pra ficarem de boa, sabe Aí, ó, aproveita que tá tendo Aproveita que depois é só filé, seus abestados Que isso Ó Pum, pum Aproveita, bruto Tá doido As arraias em vez de subir no vidro, é Vai chegar a três leopold top segunda-feira E a arquibancada aqui Tá comendo surta, galera, ó Sai dae, seus curiosos Ai, meu Cristo do céu Fico louco, galera Vamos dar uma redada aqui agora, pessoal Aqui já foi Já deu uma apaziguada Já comeram alguns Vou soltar uns aqui, galera Pouca coisa Pouca coisa Só pra dar um grau Olha a snake que tá ali, galera Vou mostrar pra vocês Eita, saiu voando lá no Mato Grosso Olha lá, o Tucuninha já pegou um ali O outro Tucuna pegou outro Aqui tem monocinza também, galera Olha isso, pessoal Dá pra vocês verem? Será que tá dando pra vocês verem ali, ó Olha lá, ó Aí ela Você tá doido, bicho Olha que bicho maravilhoso, cara A cabecinha dela aí, galera, ó A cabecinha dela aí, pessoal, ó Olha lá, galera, ó Que isso Bicha bonita Danada, sou Olha E aí tá os Mato Grosso Aí vai morrer Porque a água tava quentinha Ih, o Tucuninha ali é pequeno Os Mato Grosso tá grande, ué Os dois Tucuninha Nossa Senhora Que susto Abestado Come A mutuca Ô, galera Os bichinhos estão com fome ali, ué Vamos dar uma redada ali Tem um Mato Grosso pulando aqui, ué Uma redada monstra, pessoal Que agora, já que eles querem comer Eles vão comer Já que vocês querem comer Vocês vão comer, ué Nossa Nossa Quer ver a raia subir, galera, ó Fica vendo a ligeirona Vai subindo, viu Deixa eu ver aqui Que eu acho que calma o Mato Grosso Calma Aí, pessoal As curvinas, as curvinas As curvinas, as curvinas Comem até no Claro, galera Elas costumam comer à noite Mas no Claro também estão comendo, viu Quer ver, ó Elas pegam até no Claro, galera Olha lá, caçando Os Tucuninha estão aí, ó Já comeram Cada um pegou uma Snake ali, tem outro Yellow ali, galera, ó Olha lá a raia subindo, pessoal, ó Olha a bichona caçando Olha a bichona caçando Olha a bichona caçando, galera, ó Ó Tá na captura Tá na captura Tá na caça Tá na caça Olha lá, subiu no vidro Pra tentar catar, ó Querendo catar o Mato Grosso Ali, galera, ó Tá na captura Tá na captura, ó Subindo no vidro Porque ela quer encurralar alguém Ó, ó Aí pegou aquele ali agora Vamos ver? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Deu, deu Fechou o tempo Olha lá, cobriu, galera Cobriu, aspirou Chupou Já não tá mais aí o bichinho, ó Sai daí da frente, ô Baigudo Olha lá, ó A bicha é ligeira, velho Cobriu e já era, ó Comeu, olha lá Bicha danada Danada A Snake tá ali olhando pro outro lado Mas é uma curiosa Mesmo os seus Mato Grosso aqui É bestado Vermelhinho os Mato Grosso, galera Esse bichinho bonitinho Ixi, esse Mato Grosso aqui vai pro saco Não vai prestar Não vai prestar, quer ver? É que ela tá engolindo ainda Ela vai dar uma coberta Daí vai jogar pra cima A Snake lá no meio da Snake Nossa, bateu ali a cabeça no vidro E aí que esperto, Bocó Seu louco Seu louco Seu louco Tá doido, bicho A Snake acho que pegou um ali, ó Ó o Tucurinho entrou e já pegou o bicho Ah, moleque Entrou no moio Que isso Uns monocins a lindo, galera Olha o tanto de Mato Grosso Show E olha os chicotes tralando ali, pessoal Os brutos não tem dó não A raia resolveu subir também Já que não tá vindo pra baixo Ela vai buscar em cima Bicho é bruto Bicho é bruto Chicotes tralando Aí, ó Aí, encurralou e nós aqui dormindo, ó Ó, já foi um pro papo Já mandou pro bucho Mano, é louco, fi Piscou, perdeu Que que é isso É top, galera É top demais Dar um vivo é legal também, mas Pena com os bichinhos Eita, amarelão Se panturrando Os bichinhos, olha lá Já deu um banho de falgrosso Agora é só comer Os brutos comer Vamos pegar mais, galera Antes que morre aqui Aqui tem Deixa eu ver se nosso Snake Cadê nosso Snake? Ah, tá lá do outro lado, galera Outra, eu pensei que ela tinha pulado Falei, opa Agora esses daqui, galera Vou soltar um pouquinho ali, ó Soltar um pouquinho aqui Que aqui eles estão com fome também Estão esperando, ó Estão esperando Lá, ó Vai pra bagunça, seus abestados Aí, ó Aí, ó As pintadinhas Cachara embaixo Quer dizer As cacharinhas Top, galera Tem uma ali Tem uma aqui Já estão com a boca cheia Estucuninha com a boca cheia A Snakezinha Tá aqui de boa A Aroanãzinha Oh, não Eu queria comer um mato grosso Do tamanho, abestado Eita, olha a boca, galera Que tá doido Nossa Olha aí A bagunça, moço Nossa, nossa A Borja comeu um mato grosso Filho da mãe, rapaz Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Vai comer sujeira do fundo Se você é vergonha Olha, galera Olha, galera Bicho danado Bicho sem vergonha, rapaz Que isso Outro com a boca cheia Querendo pegar mais Mas é um morto de fome mesmo É um morto de fome mesmo Que isso Aqui tá como? As raias subindo e descendo Aqui precisa dar uns, galera Precisa dar uns ali também Ah, pelo menos Gasta uma vez aí por mês Tá bom Vou dar uns aqui, galera Que aqui os bichos estão com fome, sabe? Aqui é monocinza Tem snake Pra engordar esses bichinhos aí, galera Nada melhor que um vivo Nada melhor que um vivo Olha quem tá aqui esperando, galera Olha, pessoal Caiu na água Olha lá Já tá doida Já virada nos 70 A bichinha gosta, viu? Olha, ela escuta o barulhinho na água Ela vem aqui, vê? Vem, Bidu Vem, Bidu Ó, já veio, galera Não vai pegar no meu dedo não, Bidu Ai, pegou no meu dedo Bichinha é danada, bicho Aqui tem outra Essas daqui eu tô controlando o tamanho, galera Pô, aqui também precisa, ué Aqui também precisa, ué Desmata o grosso aí, ó Dá uns mato grosso aqui, galera Pra as bichinhas comerem também, sabe? É Ô, bruto Bruto Vamos ver onde que falta Aqui vai Ô, louco Encheu a rede, ué Dá um pouco aqui, galera, ó Tem os pole Tem os pole aqui Tem o faca E aqui dá choque Vou soltar rapidinho Porque dá choque Ai Aí, galera Ixi, ó o faca Já pegou lá Tá com a boca cheia Faca dourado Cadê os pole? Os pole vão pegar também? Vamos ver Puxar essa iluminação pra cá, galera Pra dar uma Um grau Ixi, estressou Estressou os pole Agaiada no fundo aí Com o pole O que vocês acharam, galera? Ficou top? Tem que pôr a redinha ali Pra não baixar Pra não cair os Ó lá Já vai entrar o mato grosso ali, ó No cano Espero que não Eu queria pegar esse mato grosso Mas vai me dar choque Porque eu tô com os pés moeados aí Não deu choque, não E é isso, pessoal Top demais Vamos soltar mais uns mato grosso Tem um osquinho ali Que tá doente Eu tô tratando Aqui eu vou dar mais alguns Vou dar mais alguns aqui Tá ótimo Tinha que arrumar um lugar Pra pôr esses peixinhos, sabe Aqui também Eu vou deixar de reserva E aí eu posso Amanhã temos que buscar Um aquário de 2,70,70 Conseguimos outro aquário aí, galera Vamos trazer pra cá E talvez colocar ele ali Ou vou pôr ele lá fora Pra vender completo Com o V de 36 da Cubos Bomba de 12 mil Osônio Lacos Mini Vamos ver Se eu não colocar ele aqui dentro Eu vou pôr ele pra vender Montadinho no esquema top Lá fora, galera Vou deixar ele lá fora Vou montar um aquário top Pra vocês aí Fechou? E é isso Alimentação aí feita Vou deixar esse restinho aqui, galera Pra mim dar lá em cima Porque os bichos também merecem Vou dar só esse pocão aqui Deixar de reserva Nossa, já limparam Cês tão loucos Cês tão loucos Cês querem acabar comigo? Seus pirados É isso Vai me levar a falência, mano Vamos dar esse resto aqui Pra cá, galera Ah, e também acabou aqui? Não, tem um pouco Vamos dar, vamos dar, vamos dar Cadê o buraco daqui, ué? Agora caiu um fora Hum Vamos dar esse resto também Pra esses bichinhos comerem Porque Tive uma dorzinha de cabeça aí, meus amigos Com esses peixinhos Tá doido Aí está As curvinas, galera Estão bonitas demais, pessoal Tá pegando filé já As curvinas também É que no claro Elas não gostam muito de comer, não Sabe? Meia lerda Vai no escuro Faz estrago, pessoal Olha lá A outra está comendo tudo aí, ó Tem que mandar ela segunda-feira Pro Washington Vai me levar a falência Olha a preciosidade ali, galera Vai pro nosso amigo Alisson Azul Pensa, galera Pensa num peixe fantástico Aquele ali, pessoal Não tá magra, Alisson Essa daí, ó Tratamento 5 estrelas pra ela Porque é um peixe raro Na cor azul Motor azul, assim Você é louco? Parece aquelas Não é mantilha aqui azulada, né? Eu esqueci o nome Mas olha isso Motor azul, cara Olha aí como é comum Vai um casal pro nosso amigo Alisson Tem o faca que tá ali também top E vamos tampar aqui E vamos subir Vamos subir pra nós finalizar esse vídeo Porque hoje já deu Pra mim já deu Eu tenho que montar os aquários aqui Deixar esse sistema top Limpar essas tampas Lavar com bom bril E aqui os gurame, galera Aqui tem gurame albino Gold GG Gold E tem gurame em cinza Promoção, galera Um valor muito top os dois Gurame cinza e gurame gold Então, bem Cresce muito rápido Lá em cima eu tô ligando a câmera, galera Com esse resto de Mato Grosso aqui Vou subir o restante pra não aguardar Pra alimentar a semana Esses aqui eu vou dar lá no aquário Tô ligando lá em cima, pessoal A bagunça Meu Deus Quando eu vou mexer nisso Aqui os bichos é bruto, hein Aqui os bichos é bruto Os tucuna tá morrendo de pão, mano Tá pegando, começando a pegar no filé Os amarelinhos Já vendi os maiores, galera Já foi Vamos dar uma raçãozinha Pros Oscar não comer tudo nossos Aqui, galera, ó Um amigo vai vir buscar Nosso amigo Felipe Vai vir buscar oito Rubi Aqui, galera, ó Só na cor Na colors Ó como os rubizinhos Vai ficando vermelho, galera Top Show demais Uma raçãozinha Tem tagger albino Ó a cor do bichinho Numa semaninha Já fica vermelho na ração, galera Aqui tem uns osquinhos Aqui mais comunzinho Uns mosaicos, galera, ó Tudo comendo bem, graças a Deus Tudo se alimentando Gordo, barrigudo E vamos dar os lambari Aqui, galera Pra nós ver a briga Que vai ser isso Pra nós ver a treta Que não vai ser isso, galera Vou até abaixar aqui, pessoal Vou até abaixar aqui, ó Pra vocês verem a treta Olha lá, ó quem veio Os amarelos, lindo Olha aí, galera Ó, uma mão cheia Ai, caiu um É isso, galera Não dá pra quem quer, cara Será que os peixes estão bem, pessoal? Será que eles estão bem, pessoal? Porque não dá Ó, vou tirar a tampa E vou mostrar pra vocês Porque eu vou jogar de uma vez, sabe? Quem comeu, comeu Tirar a tampa Porque não dá pra ficar jogando Pelo buraco, não Fica vendo, pessoal Olha a treta, galera Olha isso Não vai dar pra nós ver Olha isso, galera Rapidinho vai embora E uns matagrosos estão bonitinhos, cara Os bichinhos comem, viu, pessoal Aí já limparam, já Aqui a aruanã foi embora também, galera Ainda tem que trazer mais, velho Os pirarara nem viram Que tem lambari Que tem mato grosso Não dá tempo Olha lá, olha lá Tá até gorfando, mano Magrelo Olha lá Perdeu pro Oscar o magrelo Pistado Olha o Lep Nem o Lep tá conseguindo pegar, velho Aí, Lep Vai, Lep Vai Tá começando a ficar reta A coluna dele, galera Eu acho Pirarara nem vê a cor, velho Não dá tempo, velho Mas pelo menos sobrou alguns agora Eu acho Ó, boca cheia ali Olha o nosso cenourinha sem olho, galera Perdeu o olho de pequeno Vem do amigo nosso Ele tá entre um olho só Vou descer ele lá pra sala Muito bonito E assim a gente se despede, galerinha Mais um videozinho de sexta-feira aí Mais comunzinho Vou começar a fazer as obras E mostrar pra vocês E tamo junto Deus abençoe a todos aí, galera Um ótimo final de semana abençoado E até o próximo vídeo, pessoal Um abraço a todos aí Muito obrigado a vocês que me acompanham E desculpa a demora aí no WhatsApp, galera Que é muita gente, muitos amigos, sabe Eu não consigo dar conta ainda Mas vou arrumar a gente pra ajudar nós A fazer o negócio andar, né Deus abençoe a todos aí, galera Fui Até mais, pessoal E aí E aí